E senhoras e senhores, vamos agora a apresentação oficial dos atletas que fazem a primeira luta em um progresso com ele, no quadro azul, com um metro e setenta e cinco, vinte e sete anos, pessoas sessenta e outubro dos duzentos, em setembro de árvore das letras, da equipe de São Paulo, na cidade de São Paulo, na cidade de São Paulo, é José Passu! E eu apresento também o seu adversário, Victoria Guerreiro, com um metro e setenta e cinco, vinte e sete anos, pessoas sessenta e outubro dos duzentos, em estratégias e dos duzentos, da equipe de São Paulo, na cidade de São Paulo, na cidade de São Paulo, na cidade de São Paulo, em São Paulo, é o meu �. Boa noite. 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 Boa noite.